Não podemos escolher o balde errado! Vamos lá, fez! Aaaaaah! O que é isso? Aaaaaah! Aaaaaah! Barata! Aaaaaah! Tem pelo! Aaaaaah! O rato! Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha. Eu sou a Rafaela e hoje, gente, é dia de desafio aqui no canal com ele! O mais chato, o que não toma banho, o que sempre aparece aqui... Sempre, gente, eu falei espanhol, espanhol. Eu acho que eu tô muito espanhol hoje. O que sempre aparece aqui... Quem é? Quem é? Ué, gente, mas ele tava agora aqui. Não é Lucas, hein? Cadê ele? Ei! Eu tô apresentando você aqui, cara! Como é que você faz uma coisa dessa e some? Olha só como é que tá tudo já aqui, gente, equipado, nossa sala! Uou! Cadê ele? Olha só onde ele tá! Ele sempre faz isso, sempre se escondendo com esses pezinhos tão chulezentos. Olha quem é que tá aqui! Aaaaaah! Família Rocha, você me encontrou! Eu estava descansando e você me achou aqui embaixo da mesa! Como assim, Face? Como assim, Face? Descansando? Eu te liguei pra você vir aqui pra fazer um desafio comigo hoje! Então não tem nada que descansar, não! Hoje é dia de desafio! E olha só! Quem acertar essa bolinha aqui nesses potinhos vai ter que comer o que tá ali dentro! Não vale olhar, hein? E tem coisas boasas, tem coisas ruins! Olha, isso você só vai saber quando acertar a bolinha! Olha, Face, vê se você conhece esses personagens que estão aí na mesa! Sim, é claro que eu conheço esses personagens! Quem são? Quem são? Fala aí pra mim! Apresenta ao pessoal que não conhece! Tem o Face Yellow! Tem o mais bonito, mais forte, corajoso! Tudo mentira, gente! Tem o Paz! Aqui, o cara de cavalo! Aqui nós temos o Coringa! Aqui, a Face Pink! E aqui, a Leguina! Muito bem, Face! Então, ó, como eu já disse, nós vamos ter que jogar a bolinha! Pode jogar sim ou pode quicar! Você que escolhe! E aí, aonde essa bolinha cair, vai ser o que você terá que comer! Não! Ou seja, não podemos escolher o balde errado! Claro que não! Não pode escolher o balde errado, gente! Tem colagem! Tem algumas, mas também tem coisas gostosas, tá? Sim, é claro que eu vou ganhar, porque eu sempre ganho! Claro que não! Eu vou ganhar dessa vez, porque a Mamãe Rocha é a mais linda! E hoje eu tô com batom vermelho pra ganhar! Porque quando eu boto batom vermelho, eu ganho todo, Face! Ah, se é assim, então eu vou ganhar, porque eu sou todo vermelho! É, é verdade! Eu não tinha nem pensado nisso! Mas, vamos parar de conversa e vamos começar, então! Quem começa? Pedra, papel, tesoura! Vamos lá! Vamos! Pedra, papel, tesoura! Cortei tudo! Já comecei ganhando, viu? Batom vermelho tá fazendo efeito! Vou começar, então, Face! Olha, ó, você mexeu aqui e bagunçou! Você mexeu aqui e bagunçou um pouquinho, tá querendo trolar, né? Tô de olho com você, Face! Vamos lá, gente! Onde será que vai cair? Gente, vale lembrar que eu não sei o que tem dentro do balde, tá? Porque quem arrumou foi a produção, não fui eu! Vamos lá! Errou! 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 Nem sabe jogar uma bolinha! Aprenda como é que acerta o balde certo! Olha isso! Errou! Errou, gente! Isso aqui é só um treinamento, tá? Porque agora nós vamos ganhar de verdade! Um, dois, três e... Errou! Ela acertou! Primeiro, hein? Eu não quero de cavalo! O que será que tem aqui, gente? Eu não sei! O que é isso? Ai, tá estranho! É gelado! Ai! Cadê a bolinha? Subiu! Achei a bolinha! Ai, Fê, isso eu tô com medo! Ai! O que é isso? Gente! Peraí! Tem um cheiro de ketchup! Isso quer dizer que eu vou ter que comer ketchup? Você foi trollada! Ai, vou ter que comer, gente! Só uma lambida, não vou! Ah, família Rocha! Ah, você foi trollada! Eu venci o primeiro! Vamos lá, gente! Agora é a vez do Face! Bom, galera! Tirei o baldinho preto! E agora é a vez do Face! Face! Vamos lá! Vamos lá! Atenção, eu vou acertar no meu balde, que é o vermelho! Errou! Nossa, Face! Olha, eu fui trollada, mas pelo menos eu consegui acertar, hein? Chegou a minha vez, hein? Será que eu vou ganhar de novo? Será que eu vou acertar outro? Vamos lá, hein? Vou explicar, tem que ser devagar, Face! Ó! Errou! Ai, quase, 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 quase! Eu vou jogar de uma vez só! Então vai lá, Face! Vai pensar! Errou! Ui, Face! Você é muito ruim de mira! Vem cá, você tem um problema de visão? Eu acho que sim! Também tô achando, hein? Então, ó! Aprende com a mamãezinha aqui! A mamãezinha sabe tudo, hein? Errou! Caraca, é muito difícil! Não é só eu! Minha vez, hein? Peraí, eu vou fazer a dancinha! Agora vai, agora vai, agora vai, você tinha que ver! Você está na minha frente, agora eu dois! E eu não consegui nenhum! Agora você vai tirar! E vai se dar mal! Vamos ver, gente! Pal de a mamãez! Sim, você escolheu o errado de novo, quer ver? Vamos, família Rocha! O que é isso? O que é isso? O que é isso, produção? Opa! Mordeu meu dedo! Profissão, pra sério, o que tem aqui dentro? Não pode falar? Vamos! Tá! Eu tô suando, gente! Mordeu meu dedo, é sério! Ai! Ai! Cadê a bola? Puxei! Vou pegar! Mordeu meu dedo! O que é isso, galera? O que é isso? Por isso que mordeu meu dedo! É uma dentadura! Dentadura? E tem muitas aqui dentro! Nossa! Eu tenho que comer dentadura, né, gente? Então, vamos lá! Você se deu bem! Você se deu bem, nossa! Muito bom! Aprovado! Tiramos o potinho amarelo! E agora, Face! Vê se você consegue, porque você tá levando um banho da mamãe Rocha, hein? Não vou conseguir! Agora eu vou conseguir! Eita! Errou! Lero, 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 lero! Esse Face não é de nada! A mamãe Rocha é a melhor! Ó, ó, ó! Segura aí, aprende com a mamãezinha! Errou! Sou eu! Vamos lá, Face! Errou! Você está acertando tantas! Eu sou a melhor! Mas, nessa vez, você escolheu errado! Eu escolhi o Paz, né, Prisci? O Paz! O balde do Paz! Vem lá, gente! Tô confiante que agora... Que estranha! Achei a bola! Batatinha Pringles! Batatinha Pringles! Não! Não é possível! Você se deu bem dessa vez! Não, não, não! Quer? Quero! 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 A boquinha! A boquinha! A boquinha! A boquinha! A boquinha! Eu quero! Minha Rocha, você me paga! Você me paga! Vamos embora, Face! Vamos embora! Vamos embora! Chegou a vez do Face! Ele não acertou nenhuma até agora, hein, gente? Vamos lá, Face! Eu sou o melhor! Eu sou campeão! Eu sou o mais forte, o mais bonito! Eu acertei o meu balde! Vamos ver agora o que tem! Ah, se é o seu balde, boa coisa não é! Vamos ver! Vamos ver, hein? É claro que é a melhor coisa do mundo! Vamos ver então, Face! Bota a mão aí, tem que achar a bolinha, hein? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? O que? Não sei! O que é isso daqui? O que é isso? Barada! Barada! Não! Barada! Não! Nossa, a minha caixa está cheia de barada, gente! Eu me dei mal! Eu escolhi o balde errado! Esse Face! Esse Face! Vamos lá, gente! O Face ganhou dessa vez, mas ele não vai ganhar mais não, porque, ó, quem vai sair vitoriosa aqui desse desafio sou eu, Mamãe Rocha! Vamos lá então, hein? Errou! Não! Não conseguiu! Agora eu peguei o jeito, eu aprendi como é que é! É assim, olha, Família Rocha! Errou! Pegou o jeito! O jeito de jogar mal! É isso sim que você pegou, Face! Vou jogar assim dessa vez! Errou! Atenção! O Face vai ganhar! Errou! Não é possível! Não é possível, Mamãe Rocha! Eu disse, não disse! Não é possível! Você estava treinando isso! Não é possível! Claro que não! É super possível, Face! Porque, ó, eu sou a melhor! Vamos lá então, hein? Ah, não! Eu escolhi o balde errado! Tenho certeza, gente! Que isso! Ai, que nojo! Você se deu mal, Mamãe Rocha! É uma meleca! Uma meleca verde! Ai, que nojo! E a do Coringa! O balde do Coringa te trouxe! Gente, o Face está inconformado aqui, porque já está 4 para Mamãe Rocha e 1 para ele! Então, ó, ele está tentando correr contra o tempo, mas eu acho que vai ser impossível dele ganhar! Vai lá, Face! Sua vez! Ah, vamos! Face! Mostre suas habilidades! Errou! Tem alguma coisa estranha aqui, gente! Tem pelo! Ai, meu Deus do céu! Ai! Tem o rabo! Tem o rabo! O que é, gente? Ai! Porra! Ai! Ele já foi embora! Foi embora, né? Gente, olha! Olha, eu estou suando, produção! Vocês vão ver só, hein? Vamos para o próximo! Chegou a vez do Face! No último balde da Pinto! Agora, Face! É agora ou nunca! Vamos lá! Eu já sou vencedora, você sabe, né? Porque eu já ganhei por quantidade! Mas, você tem que conseguir por... Sabe, por você ser uma pessoa, assim, bem legal, sabe? Bem legal! Você tem que conseguir dessa vez! Vai lá, Face! Errou! Muito ruim, gente! Até que eu tentei de dar uma moral para ele, mas... Ele só serve para trolar! Porque para fazer desafio... Está muito ruim, Face! Muito ruim! Gente, não repara, tá? Professores de inglês... Não escutam o que eu cantei agora, tá? Ó, faz barulho! Ah, acho que não é trollagem, não! MM! MM! Nossa, gente! Eu vou comer um de cada cor! Marrom! Verde! Maravilha! Amarelo! Azul! Quer um vermelhinho? Quer, quer, quer? Sim, é claro que eu quero! Não, mas ganhar! Porque eu que ganhei! E esse aqui é todo meu! Volta aqui! Não! Volta aqui! Daqui, mamãe Rocha, que não quero chocolate! Não! Eu participei da disputa, então mereço alguma coisa! Eu não ganhei nada! Eu só ganhei barata! Tá bom! Então toma aqui, Face! Me dá, me dá tudo! Me dá tudo! Tudo, tudo não, Face! É tudo meu! É tudo meu! Ah, não, gente! Pessoal, eu vou ficando por aqui, vou tentar pegar o meu MM de volta! Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal! E até o próximo vídeo! Até! Me dá aqui, Face! Me dá aqui! 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 Me dá aqui!